No dia 27 de novembro, a mídia noticiava que a Renamo processava Bernardino Rafael. Motivos? O uso excessivo de força contra manifestantes dos resultados eleitorais pertencentes ao partido Renamo. Exatamente 30 dias depois, o comandante-geral da República vem a público pedir desculpas pelo que teria acontecido durante este período todo. A mesma Renamo que teria processado. O comandante-geral da República, Bernardino Rafael, considera isto um ato desnecessário. Eles não aceitam as desculpas do comandante-geral da República, Bernardino Rafael. Dentre vários motivos, uma das grandes razões que fazem com que a Renamo não aceite o pedido de Bernardino Rafael é o fato de ele ter sido um cidadão ausente no momento exato em que estivesse necessária a sua presença para poder consolar aqueles que teriam perdido os seus familiares. O vídeo de hoje é sério. Você vai ouvir a opinião da Renamo, vai ver em que circunstâncias teria sido queixado Bernardino Rafael e vai poder entender se o processo contra o Bernardino está a andar ou não. Neste vídeo de hoje existe muita coisa importante que você tem que prestar atenção. Se gosta do meu trabalho e deseja dar algum tipo de apoio financeiro, aqui na tela estão os números. Se deseja dar visibilidade ao seu produto, marca ou serviço, aqui na tela estão os números através dos quais pode entrar em contato comigo para eu poder lhe fazer chegar a muito mais clientes que compram de maneira qualitativa. Baladas inteligentes só acontecem no maisvendas.co.mz Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e desfrute do melhor mercado de compra e venda online de Moçambique. Links na descrição. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar boas-vindas a 2024. Eu sei que este é um problema trazido de 2023 para cá e que devesse ter sido falado no passado, só que aqueles que deviam falar do jeito que eu vou falar, não chegaram a falar. Por isso, eu vou falar deste assunto com vista que você saiba o que é que está a acontecer. É um ato nunca antes por mim visto este de Bernardino Rafael e é de se louvar que ele tenha vindo a público e pedir perdão por aquilo que teria acontecido. Só que se você ouvir o discurso de Bernardino Rafael, o tom de fala, aquilo foi simplesmente uma colocação de frases visando fazer conhecer a outras pessoas que não temos conhecimento de que não estivemos exagerados neste processo. Não necessariamente um pedido de desculpas. No dia 11 de outubro foi-se às urnas e a partir dessa data começou a haver manifestações, porque os resultados que vieram são resultados que claramente não satisfizeram a grande maioria. Uma minoria teria saído beneficiária disto e a grande maioria não teria saído beneficiária disto. A lei eleitoral aceita que as pessoas votem e que fiquem, mas tem que ficar a 300 metros das assembleias de votos. Mas uma das cenas que circulou antes desse processo é que Bernardino Rafael havia instruído que as pessoas devessem sair dali do campo de votação para casa. Mas, apesar de o pessoal não ter saído para casa, notou-se que houve roubo de votos? Sim. Neste processo todo, Ardão começou a levar a cabo marchas. Tais marchas que teriam sido interpretadas como um atentado a alguma coisa e ter se usado de força contra os manifestantes pacíficos. Os manifestantes que estiveram a marchar nessas cenas todas eram manifestantes pacíficos. Tudo bem. A partir de uma dada altura, começou-se a usar algum tipo de arma que eles fabricavam em casa e a polícia teria dito que Arnamo estaria a fabricar, sei lá, bombas ou explosivos ou alguma coisa para poder atacar a polícia. Como resultado deste confronto todo, várias pessoas teriam terminado nas celas, algumas sem vida e outras feridas neste processo todo. Reclamou-se tanto, disse-se de tudo e, justamente no momento em que Bernardino Rafael precisava dizer alguma coisa, ele não disse nada. Quando passam-se mais de 30 dias após a submissão da queixa de Arnamo, Bernardino Rafael vem a público dizer isto que você consegue ver aqui, comum. Forma dele dizer, epá, nós estamos aqui pela vida, nós estamos aqui, nós entendemos que, oh, fez a gente. E cá estamos para podermos pedir perdão. Nunca antes alguma corporação policial apareceu publicamente para fazer isso que nós estamos a fazer, pedimos desculpas. A partir de quando você pede desculpas com um tom arrogante, as pessoas não aceitam. Não aceitam ainda quando você tem que justificar o seu pedido de desculpas. Quer dizer, existir uma prepotência. Quando você aparece e diz, estou a pedir desculpas, eu estou a pedir desculpas porque eu reconheço ter havido erros. Também porque pessoas como eu, em todo o mundo, nunca apareceram a pedir desculpas. E isso começa a nos fazer entender que existe a prepotência pela parte do pedinte de desculpas. Quando a Renamo vem a público e diz isto... Nós só já morreram. E na altura que nós precisamos dele, ele não esteve lá. Isso aí é brincar com o povo. Isso aí só, quer dizer, é gota de água no oceano. Não faz sentido. Ele já matou muita gente. Através dele muita gente morreu. E até hoje nos diz, estão na cadeia, por culpa dele. Nós estamos presos aqui com quatro municípios. Por culpa dele. Porque a polícia que andava a recolher os editais, nas mãos dos meus dedos, da escandatura. Recolhia e pegava vai a cadeia. Recolheu, pegou vai a cadeia. Ele mesmo meio que detenou. São polícias que estavam nas mesas de votação. Quando a lei diz, devem estar a 300 metros. Mas eles estavam lá dentro. E ainda dizem que a população não pode ficar aqui, pode voltar, voltar para casa. Não, devem ficar aos 300 metros. Assim como essa polícia mesmo deve estar a 300 metros. Mas eram eles a dar ordens. Eu entendo a cena da Arnão. Realmente, a polícia se distanciou, pelo menos de forma pública, nós não soubemos de absolutamente nada, daqueles que teriam sido vítimas dessas canas todas. E vir agora, no final de ano, para vir dizer a passar lá, não houve alguns exageros aí, mas segurem aí. Eu acho que isto é uma coisa que, realmente, honestamente falando, já não está assim tão necessária. Eu não sei a que se traduzem esses pedidos de desculpa do Bernardino Rafael. Se esses pedidos de desculpa traduzem-se em o comandante começar a identificar as famílias lesadas e ir atrás para poder ajudar financeiramente, ou é simplesmente uma forma de dizer, é para a pessoa ler, só lá, só lá. Se for isso, realmente é desnecessário. Agora, se envolver algum tipo de ajuda a essas coisinhas todas, faz algum tipo de sentido. E não só. Houve prejuízos até dentro da própria corporação. Então, esta é uma coisa que precisa ser levada a sério. É preciso que se entenda. Neste ano de 2024, nós havemos de assistir às eleições gerais. E isto aqui, meus irmãos, é o bolo que garante a sustentabilidade de muitos, mas muitos políticos aqui na nossa nação. Então, não se espantem que venham coisas feias no meio deste processo todo. Que tal? Você sabia desta cena? Soube no ano passado que isso aconteceu? Se é que não soube, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e não se esqueça, deixa ficar a sua opinião com relação a estas cenas todas. Por agora é tudo. A malta vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau.